Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos a mais um episódio de DeepCraft. Nossa linda barra de Minecraft com mods no Minecraft 1.6 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. Primeiro dia, gente linda, mano, a lajota PVP vai fazer uma lajota espadas com uma lajota mecânicas diferenciadas com lajota mods junto com vocês. Porque hoje eu estou a fim de conseguir itens bons. Galera, não sei se perceberam, mas Estrela do Eater é um bagulho e tem que raro no servidor aqui, muitas pessoas não têm ainda e podem vir a comprar de mim no futuro. Então eu tenho um planinho e quem sabe deu para conseguir cabeça de outros jogadores da série. Mas ainda vai ter que pensar no final do vídeo. Mas antes de qualquer coisa, é bom, gente, tudo bom? Como vocês estão? Seguinte, se o vídeo de hoje chegar a 50 mil gostei, manda lajota vai postar amanhã três vídeos de DeepCraft. Porém, se não chegar a 50 mil, pode ficar tranquilo, porque se esse vídeo que pegar 30 mil gostei, igual todos os dias estão pegando, a gente vai postar dois vídeos de DeepCraft no dia. Então basta você deixar o gostei, se inscrever no canal para receber o vídeo e ativar o sininho para chegar no seu celular a notificação, que é muito importante. Vale lembrar que mais de 40% de vocês não são inscritos. Então, se o vídeo pega 100 mil views, 40 mil pessoas não são inscritas. Então, faz a boa aí para o Manila Jota, se inscreve e deixa o gostei. É muito importante você lembrar e deixar o gostei que tem muitas pessoas que estão esquecendo e teve um dia que quase não bateu 30 mil e quase não teve o segundo vídeo. Então, deixa o gostei. Enfim, mano, o Night veio falar com nós, foi bem legal. Eu vou mostrar para vocês, calma aí. Ele já de lá, Jota, cheguei de novo. Opa, Natália, tudo bom? Tudo ótimo, cara, que você, como é que você está? Estou bom, estou bom. Percebi que está com um visual novo agora, né? É o visual de quem odeia a galinha. Que? Não, cara, sempre está aqui, velho. Está louco? Ah, não, tá. Me equivoquei aqui. Ó, mudando de assunto, me parece uma roa aí. Só clicar 40 mil vezes com o direito no chão. Tá. Então, depois de volta. Ah, acho que já foi. Valeu. Deu para encher uma pontinha ali. O que é isso? Você está roubando minha alma? Roubando sua mana, mas ela regenera sozinha. Então, antes de perceber, já vai ter de volta. Ah, então tudo bem, então tudo bem. Ele já veio aqui pedir sua ajuda, porque eu sou meio burro e limitado, não conhece certas coisas, então eu preciso de sua ajuda. Não quis dizer que ajuda, meu nobre Night, pode falar. Então, eu estou sabendo que você está mexendo aí com o Tinkers e eu preciso fazer uma barra chamada Queen Slime. Ela precisa desses seguintes materiais aqui, que é Cobalto, Magma, Queen e Ouro. Só que eu não faço a mínima ideia de como juntar os três. É, eu não faço ideia de como juntar os três para fazer a barra. Eu preciso de quatro barras dela. É, cara, realmente eu estou dando uma analisada que é uma coisa um pouco complicada de fazer. Vai ficar quentão. Que? Qual é, né, gente? Amizade assim, não. Você vai cobrar dinheiro da nossa amizade. A gente está junto nessa. A gente faz a boa, a gente mata o que você precisar aí. E é isso, cara. Agora, amizadezinho, juntando amigos. Tá bom, vamos fazer assim, então. Vamos fazer o bagulho e se você se divertir no processo, você me paga o quanto você quiser. Beleza, beleza. Então vamos lá, então. Cara, que espírito agiota, hein, meu Deus do céu. Tudo que envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro com você, cara. Você não pode só simplesmente fazer um favor de amigo. Então eu vou te dar cinco para provar que eu sou amigo. Eu vou te dar cinco, então. Tó. Aí você me quebrou. Aí eu fiquei sem argumentos agora. Vamos lá. É por causa que para mim o que vale é amizade, sabe? Nem tudo é questão de dinheiro, diferente de você que só pensa nisso. Enfim, Mano Night. Olha. Que graça, meu. Tá, vamos embora. O minério que você quer é o Queen Slime, correto? Isso. Pelo que você pode ver no crafting, para você fazer ele, você precisa de uma barra de cobalto, uma de ouro e uma bola de slime de Magma Cream. Aí a pegadinha é o seguinte. Ele precisa de 1150 graus. Significa que o combustível normal de lava não funciona, Mano Night. É aí que te pegaram na pegadinha. E aí, o que a gente faz para resolver esse problema? Bom, primeiro, só pelo meme, né? Pega aqui esses três e coloca nesse aqui do meio aqui, ó. Vai que por um milagre desse do meio aqui, ó. Só clicar shift e clicar. Tá, se tá bom, se tá bom. Tá, ó. Como você pode perceber, eles nem estão esquentando porque eu não tenho combustível, né? Porém, você tem um balde aí, senhor? Balde? Tem aqui, ó. Tá um balde. Porém, eu tenho uma lava aqui, vamos ver se a lava serve. Ok, ó, tá esquentando, ok, maneiro, maneiro. Tá, tá derretendo, tá derretendo. Juntou, ok, certo. Deu bom? Não? Ó, ele tem a bola de magma lá embaixo, tem o ouro também e tem o cobalto. Certo. Só que o problema é, já era para eles ser misturado. Se eles não misturaram, tem um problema. Precisa de um combustível mais quente. Então, só para aproveitar que já colocamos lava aqui, tem mais quantias que você quer esquentar ou é só essas? É só essa, só essa. Fechou, tá bom. Para fazer o combustível mais quente, a gente vai precisar de duas coisinhas. Uma é lava e a outra é o teu sangue. Meu sangue. É, o teu sangue. Pera aí, deixa eu ver se já tem lava aqui dentro. Ó, tem quase um balde de lava aqui. Então, o que você vai fazer é o seguinte, se você tiver algum anel ou alguma magia que te tira a resistência ao fogo, você vai desativar ela e vai se jogar ali dentro. Só não morre. Tá, ok. Por quanto tempo eu vou ter ficado nessa brincadeira? Por quanto for possível. Tá, bora. Resistência ao fogo. Tem alguma coisa. O que que tá me dando resistência? Ok, ok, ok. Ai, vai doer. Ai, foi. Fiquei, fiquei agora. Ok, tá. Eu aguento, eu aguento. Eu aguento o suporte. Ó, vai ter que ir. Você tem pouquinho de sangue. Você colocou uma bola de slime de sangue já, vai precisar de pelo menos quatro bolas de slime de sangue. Não, tá tranquilo. Aguentando, aguentando. Tá doendo nada, tá doendo nada. A parte boa é que você tem muita vida, né? Isso, isso. Se você tiver com esse colarzinho aqui de crente igual o meu, tira ele que ele vai se tomar dando mais devagar, tá? Temos esse detalhe. Então é isso, ó. Tô também aqui. Tá da hora. O maneiro aqui me avisou, né? Não é não, mano? Vou tirar uma foto aqui que a gente diga até. Cadê, cadê? Bom demais. Bom, agora você curte a vida. Você vê que vai dar ruim, você sai. Mas por enquanto continua. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que colocar mais lava. Mas vamos deixar você juntando sangue aí por enquanto. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai daí. Sai daí. Usa o elastiquinho. Quebra essa pedra. Eu já dá. Tava aqui no coração. Bom, bom. Assim que funciona mesmo. O desespero foi real, cara. Meu Deus do céu. Não, relaxa, relaxa. Eu consigo mais sangue? Não, eu acho que já tá bom. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, olha. Eu vou vir aqui na fornalha. Eu vou colocar alguns ferros meu pra esquentar. Eu vou ficar tirando só pra ele gastar o calor do combustível. Porque tá vendo ali na direitinha? Que ele tem 250 de lava ainda. Ah, sim. Tem que tirar a lava inteira. Eu vou deixar só um pouquinho de lava. Por causa que eu vou usar esse restinho pra fazer a fundição do seu sangue com a lava. Meu Deus do céu. E daí depois a gente vai esvaziar o tanque, entendeu? Ah, então beleza. Maneiro, maneiro. Cara, que negócio complexo, cara. Eu mexer com esse negócio de livre. É, é, é fácil. Eu te juro que é fácil. Ó, a gente vai pegar um baldinho da lava aqui. E tá vendo aqui ó, onde tem essa caneletinha pra sair as coisas? Por ela mesmo a gente vai inserir lava. Inserindo lava, se clicar aqui no do meio, você vai perceber que a quantia de sangue e de lava diminuiu. Agora tá vendo o blood lava ali embaixo, o último de todos? Hum, juntou os dois. Ele misturou os dois a custo de calor. Então agora a gente tem sangue de lava. O sangue de lava a gente pega aqui com o baldinho e combustível. Esse é o combustível que a gente precisa. Agora é só. Onde eu jogo esse combustível? Cara, que maneiro isso aqui, cara. Parece meu sangue. É, isso é do bom, isso é do bom. Então, agora o que a gente faz é o seguinte. Ahn, eu termino de gastar essa lava aqui feia. Ah, pera aí, você tem mais um balde aí? É, isso aqui, né? Não, mais um, além desse. Mais um. Tá, cadê? Preciso de um acrescenteio rapidinho, a gente faz aqui. Tá feito. Clica aqui ó, nesse bloco de trás da torneirinha. Só clica uma vez. Aí ó, agora você pegou. Cola aí. Agora, tá vendo esse tanque aqui? A gente só vai colocar esse sangue de lava nele, assim. Caraca. Agora, se tudo der certo, já vai misturar os minérios. Vamos ver. Vamos lá. Ó, montou. Montei com slime. Ah, lá em cima, com slime. Quatro barras. É isso que você precisava? Isso. Tá bom. Esse daqui não é o de barra não. Calma aí, deixa eu pegar o de barra pra você. Agora é só você clicar na torneirinha. Cara, que maneiro, LG. LG, você me deu cincão. Sim. Eu posso te dar um presente pra formular a nossa amizade maneira? Você que sabe, vai de duque. O que quiser, eu tô aceitando. Com certeza, eu acho que você tá merecendo e eu acho que eu vou até te dar mais algum quando eu consiga ir lá. Então, primeiro presente. Eu acho que é o mais simples até o momento. É um livro de lute em três. Bom, bom. Tá. Segundo presente. Tem aqui um livrozinho de chat em cinco. Bom, bom. Terceiro presente. É um silk touch. Bom, bom. E tem mais um aqui. Deixa eu pegar ele que tá guardado aqui no meu bolso. Unbreaking 3. Ô, louco. Eu vou usar já na minha espada aqui. Que espadona maneiro. Que que é isso aí? Cara, essa aqui, eu não sei se você vai conseguir pegar, mas é a Morgana. Espada de dano infinito. Espada de dano infinito. Tá. Como é que isso aqui funciona? Me explica, por favor, que eu sou igual de espadas, cara. Tá. Essa espada, ela funciona assim. Ela através de uma magia maligna que, como você pode perceber, ela tava com um dano de 9,6, correto? Isso. Então, lembra que eu tava pedindo a sua mana pra juntar? Quanto mais mana eu tenho, mais mana eu posso absorver. Então, quando eu tiver mil de mana, eu vou lá, eu derroto um villager, e com isso, ele vai pegar a vida do villager e vai converter em dano. Então, esse 9,6, 9,7, 8, 10, 11, 12, até infinito. Então, eu posso ter uma espada de 10 mil de dano, se eu quiser. Que exagero, cara. Pra que isso tudo? Não tem nada pra gente matar aqui. Cara, na moral, tá surgindo uma espadadinha aí, que eu tô querendo montar um tornilzinho depois de PVP. Cara, isso aí vai quebrar tudo, hein. Bom, eu tenho interesse, eu tenho interesse. Aliás, você binde livro de remendo também? Também, invento qualquer livro. Sharpness, Emendon, Breaking, essas coisas tudo. Opa, e vai aparecer um de remendo agora só pra rir? Eu vou ter que fazer lá rapidinho, porque tá em falta. Então, vamos ficar de encomendos que você me entrega depois, pode ser? Claro, com certeza. Aba! Bom, ó, como você vê, no seu inventário aí já tem 4 barrinhas de Queen Slime. Você quer mais? Dá pra fazer mais, se quiser. Não, já resolveu tudo, cara. LG, brigadão, velho. Eu não ia conseguir fazer esse negócio sozinho nem ferrando. Ia levar pelo menos umas 2 horas, mas agora... Cara, obrigado, velho. Tamo junto demais. Não, precisando. Tamo aí. E se você quiser fazer mais, você decorou a receita, é só jogar aqui dentro que já tem a lava quente, então já vai funcionar, tá bom? Ah, tá. Beleza, então. LG, muito obrigado, cara. E tem um Zé Maguinho, tá? Legal. Eu vou dar uma estingada nele. Vai lá. Meu Deus do céu! Que que é isso? Morreu. Esse estilo... É, é isso, é isso, é isso. É isso, é isso. Obrigado de verdade. Eu vou junto. Qualquer coisa que eu chamo lá, velho. Daqui a pouco eu faço uma encomenda pra você. Fechou. Mano, mano, Knight é da hora demais, ele deu os livros top pra nós, né? Aliás, vamos ver se alguém tem uma bigorna, alguém que mora aqui perto e vamos usar pra colocar na nossa espada. E outro bagulho que é importante, galera, já estamos quase no episódio 20 e eu não fiz uma farm de XP. Mano, um lajota que se pese de verdade. Em 20 episódios ele fazia 5 farm de XP no YouTube, mano. O que está acontecendo comigo, gente? Eu vou fazer uma farm de XP, tá bom? Podem ficar tranquilo que já, já aparece uma farm de XP, tá bom? Daqui a pouco eu vou começar uma série nova e não vou botar início épico no primeiro episódio. Imagina, imagina. Bom, estamos aqui na casa do Kotox. Ele não tem uma bigorna. Vamos na casa do Pedro, que o Pedro sempre tem essas coisas. Tá bom, vamos colocar a Morgana aqui. A fiação 5, saque 3, durabilidade 3, falta 3 níveis, né? E aqui. Tá, vamos renomear ela pra lajota PVP. O doido. O Pedro, que ele bobia não falou, Pedro. Pedro, que isso aí teria como você pegar esse aqui e clicar com direito várias vezes a pirinha? Carlinhos também, tá? Eu já fiz isso pro Tex. Mas faz de novo, já, já, já voltou a sua mão. Pode ficar tranquilo. É, deve ter voltado. Faz mais, pelo menos umas 10 vezes. Deve dropar pro Carlinho fazer. Tá gastando as energias nossas aí, né? Mas o Carlinho, eu sou amigo, Carlinho. Tô ficando cansado já disso aí, hein? Beleza. Ah, acho que já deu. Agora tá meio infinito também. Mas que Carlinho tem limite. Obrigado, gente. Obrigado. Ó, como agradecimento eu pretendo pra vocês, tá bom? Não é de valor, tá? Mas é de coração. Peraí. Pra você, aqui ó, capturar todo o seu sonho e conquistar tudo o que você quer na vida. Nossa, maneiro. Tá precisando. E aqui ó, pra você... Sabe, Carlinho, quando passa aquela oportunidade boa na vida e você quer ser feliz, mano? Pra você capturar ela não deixar passar. Pra você ser o cara. Igual você já é hoje em dia. Obrigado, LG. Capturou o Carlinho. O Carlinho é seu sonho? Meu sonho. Ô, louco! É o amor! Mas muitos meus amigos, mano. Eles são da hora. Mas eles são meio loucos. Eita, o Hearth logou num Creeper aqui? Tadinho dele. Agora, quanto que a nossa Morgana está dando de dano? Deixa eu testar aqui, peraí. Ela está dando... Uh, 13? Já tá melhorando. Se não me engano, eu tinha salvo um waypoint perto de uma área de villagers que tinha sobrado alguns villagers. Vamos dar uma olhada. Aqui ó, Longe Neve, o nome do local. Galera, eu achei um monóculo. Dá pra usar? Nem ferrando. É o estilo. É o estilo. É o estilo. Eu gostei, eu vou usar. Tá bom, temos aqui 1.863 de Marro. E eu vi que tem um aldeão aqui. Vamos ver se vai subir o nosso dano e se vai gastar a Marro. Estamos com 12.6 e 1.863. 12.8. Tá, ele gasta 400 de mana, mais ou menos, pra cada vez que for subir. Então dá pra gente fazer mais algumas vezes aqui, então. Aí ó, agora estamos com 13.2 de dano. Já tá subindo. O problema é que eu não vou ter mana pra pegar o resto do aldeão. Vamos ver se tem uma waystone aqui. A gente marca. Aí, tá marcado. Vamos pra casa. Ah, aliás, esqueci de comentar com vocês. Mas vamos dar início na espada que eu falei no começo do vídeo. A espada que vai de gente ricaço pra caramba no servidor. A espada que vai deixar nós. Tonight. Deixa a gente tirar esse monóculo que ele não ficou legal, não. Bom, gente, pra fazer a nossa espadona, a gente precisa de algumas coisinhas específicas. E uma delas seria algum material resistente, com um ataque alto, pra gente poder derrotar tantos mobs com outros players de forma fácil. E eu tava pensando, um minério que seria bem bom seria o próprio shibnit que a gente usa aqui na nossa marretona. Então quem sabe a gente consegue achar ele por ali. Vamos dar uma olhada? Porque agora que eu tenho uma picareta de shibnit, quem sabe eu consiga quebrar o próprio shibnit. Porque antes eu não conseguia. Tá, pelo que eu entendi, o shibnit normalmente está no teto. Então, só te dar uma mandada de boa se torcer pra achar. Olha a bichanhada, galera. Vamos fazer um marrom neles aqui da hora? Vai. E... Tem! Que da hora, tirou conta de vida. Não sei. Tá, galera, achei o minério aqui. Vamos ver se dá pra quebrar com o marretão. Cadê o marretonês aqui? Deu? Deu! O problema é que eu acho que vou precisar de mais. Pera aí. É, eu vi aqui e vou precisar de mais, gente. Então, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Vai que, né? E depois bora minerar. É, aqui não tem. Então, bora minerar. Toda vez que eu achar, eu volto a gravar. Porque esse é um minério muito raro. Daí não vale a pena ficar parado gravando, olhando. Tá bom, galera? Daí sempre que eu achar, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente. Pra gente fazer a nossa espadona que dropa a cabeça de mob ultra fácil. A gente vai precisar de mais madeira pra pegar um broad blade. Pegar o broad blade. Colocar aqui. Jugar ouro. Tacar cobalto. Eu vou fazer uma parte de esmeralda só pra ver no que dá. Só pra testar. Um. Dois. E, na real, ele até que é bom. Por causa que ele aumenta... Não, ele deixa o dano normal. Mas ele aumenta durabilidade e velocidade de ataque. Levando em conta que é um item que bate muito devagar. Isso é bom pra caramba. Tá. O creeperzão, ele é o mais caro. Então, tem que ser algum minério que a gente tenha muito. E também não é tão importante assim. Eu vou ver se dar de fazer de Pig Iron. Porque eu vou ter quatro barras aqui se padar. Aqui, ó. Vamos testar. E... Rose Gold. Não é de Pig Iron, não. Confundi. Bom, vamos fazer aqui a nossa marretona da hora. Uh. Ficou bonita. Legal. Legal. E, bom. Agora, eu tenho que provar a eficiência desse espadão pra vocês. Calma aí. Vamos lá pro Nether. E depois eu vou mostrar pra vocês em players pra gente ver se vai funcionar. Oh, que da hora, cara. Na moral, que da hora que funcionou. Nether Fortress. E agora a gente precisa achar esqueletos do Wither. Que não é tão difícil numa fortaleza do Nether, né? Vamos combinar. Ou, às vezes, é porque tem muitas pessoas online nesse momento no servidor. Ó. Temos aqui a Yu, o Bruninho, o Danrique, o Delecho, o Alquinho, o Forever, o Nacho, o Nerd, o Nogal e o Pedrux. E eu também, né? Então, acho que talvez a chance de spawnar seria um pouquinho menor, né? Levando em conta que tem tanta pessoa assim. Mas, eu fico feliz porque meus amigos estão jogando. Enfim, eu vou dar uma voltinha aqui até achar um esqueleto, daí a gente se fala, tá bom, gente? Então, pera aí. Tá, gente, seguinte. Já que tem muitas pessoas no servidor, vai ser muito difícil spawnar o Wither Skeleton. Graças a Deus, nosso amigo YouTube, ele tem um spawner, ele vai levar nós lá. YouTube, YouTube. Among Us. Fica pequenininho aí, YouTube, YouTube. Ai, que foi, LG? Que foi? Que foi, cara? Acabou a energia do meu, não consigo te crescer. Ô, o que você quer, gente? Você tá fazendo aqui? Eu preciso de um spawner de Wither Skeleton. Eu sei que você tem, YouTube, YouTube. Faz a boa. Beleza, calma aí. Deixa eu puxar um pra você aqui. Ah, você tem um seu inventário aí. Bom, com sorte, um desses aqui já vai ser. Tá bom. Mas então, enquanto isso. Achei. Nossa, cara. Tá. Então, você tá ligado que quando você mata o Wither Skeleton, tem mais ou menos 3%. E olha lá, a chance de dropar a cabeça, não é? Aham. E se eu conseguisse aumentar minha chance pra 13% ou 23%, se eu não me engano? Isso é legal, né? Ia ser legal, porque é tipo um loot. Então, tá cheio de lâmpada aqui, não vai nascer. Tá, então vamos pra outro lugar. Você tem uma caverninha aí? Cara, não tem não, velho. Tem só meu laboratório, mas ele tá meio ocupado agora. Vamos pra uma caverna. Aí, eu achei a caverna aqui, LG. Achou, tu fez a caverna, Pedrux. Fiz a caverna aqui já. Bota aí pra testar. Tá, vamos testar aqui. Ah, spawnou. Tá, ó. Primeiro, que é minha espada normal. Ó, dropou 1 bilhão de item, mas nenhum era cabeça, né? Caraca, dropou muito, velho. Pois é, né? Agora, Pedrux. Olha o espadão que eu fiz. Meu Deus. Já dropou, Pedrux. Caraca, na primeira, velho. Pedrux, atrás. Boa. Então, esse é o espadão do Tinker. Você não conhecia ele, Pedrux? Cara, ainda não, mano. Cara, é bom demais, né? Ele mata. Ele demora um pouco pra bater, porque ele é grande demais. Porém, cara, ele tem a chance de dropar a cabeça de mob bem mais alta. Ih, tem um tiazinho extra, Pedrux. Mas antes, deixa eu só matar mais três, que só bater três cabecitas. Cara, você tem como aumentar a velocidade dela. Você tá ligado, né? Não, tô ligado. Eu já tô com os dois bagulhinhos de bater mais rápido. Então, tipo, já tá bem bom. Não, eu digo do próprio Tinker mesmo. Ah, esse daí eu tô ligado. Meu Deus, espanou um elite. Sério? Ó, Pedrux, só nesses oito mais ou menos que a gente matou, já peguei duas cabeças. Agora três. Caraca, velho. Da hora, mano. Sim. Ó, tampa ele aí, Pedrux, tampa ele aí. Agora, Pedrux, tem mais uma última funcionalidade que eu gostaria de testar dessa espadona aqui. Vamos pra sua casa? Ai, meu Deus. Eu não tô gostando disso, não. Você me olhou de um jeito estranho. YouTube, não suspeita de mim assim. Nunca queria te causar mal. Então, Pedrux, o rolê é que, na teoria, antigamente, a nossa versão do Tinker, esse machedão dropava a cabeça dos migos. É a mesma chance, acho que é 10%. Então, tu tem uma caminha pra marcar. Marca espalha ali, Pedrux. Ah, velho. Que que você vai pagar por isso, velho? Tô te ajudando demais. Pedrux, eu fico te devendo uma. Pedrux é muito forte, dá pra você tirar umas armaduras não, caralho. Tira umas armaduras. Isso é muito forte, Pedrux. Dá não. Tirei, tirei. Tá tirado já. Mano, é claro, o Pedrux é muito forte. Olha isso. Ah, não tô fazendo nada, velho. Aí. O Oleg, não sei, só vai ter na sua lápide. Vamos ver, dropou aí? Não. Tá, então eu vou me matar várias vezes aqui. Dropou, dropou, dropou. Aqui, ó. Minha cabeça aqui, ó. 10%. Vamos matar você 10 vezes. Vem, eu tô sendo de cobaia aqui, velho. Agora pouco. Ah, meu dropou, dropou. Dropou, chega. Tá bom, tá bom. Vai, vamos pegar uma pra você também, Pedrux. Eu já tenho. Dropou mesmo outra. Ah, velho. Ó, Pedrux, seguinte, com isso eu posso conseguir cabeça de qualquer mob e de qualquer pessoa de uma forma rápida e eficiente. O que você acha da ideia de você pegar na cabeça da galera por aí? Cara, você tem que cobrar, você tem que pagar elas, velho. Pedrux, de quem você quer a cabeca? De quem você quer a cabeca? Cara, eu quero a cabeça do Apu. Do Apu, eu vou convencer. Ele pode ficar tranquilo. Aí, valeu. Aí, Pedrux, tamo junto e o seu pagamento está aqui, ó. Uma cabeça rara de mob aqui, ó. Nossa, maneiro essa aqui, hein, velho. Isso aqui é raríssimo. Eu nunca achei isso aqui, mano. Ô, tamo juntas, Pedrux. É nóis, cara. Valeu. Nóis. Mas, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tô aqui gravando fular de novo por causa que o final antigo deu probleminha. Mas é o seguinte, deixa o gostei, se inscreve no canal e não esquece que aqui do seu ladinho tá aparecendo uma playlist completa de Dripcraft ou um episódio legal pra você clicar. Então clica aí, assiste, faz a maratona e começa a pular jota que fez. E é isso. É nóis, falou. É. Aba